Boa noite! Na edição do Jornal da Câmara de hoje, você acompanha um balanço das ações do vereador Edson Nascimento em 2023. O vereador tem que se dedicar bastante e acredito que nesses poucos meses que a gente está aqui, a gente tem feito um trabalho que vai ficar registrado e marcado. Comissão representativa se reúne e analisa a matéria dos vereadores e projetos do Executivo. Os vereadores se reúnem na comissão representativa e faz a discussão não só de todos os encaminhamentos, mas também algumas discussões dos temas importantes para o parlamento e para a cidade. E ainda a reveja, fórum reúne forças de segurança e instituições para discutir segurança pública na cidade e região. É um evento que tem que ser prestigiado. E aí eu ressalto a sensibilidade do prefeito municipal em tocar num assunto recente de maneira ágil, rápida. Isso é importante, reunir a comunidade para fazer uma discussão e a partir daí levantar dados que possam contribuir na solução desse tipo de problema. Isso é muito importante. Agora, no Jornal da Câmara. Na terceira reunião da comissão representativa foram analisadas 30 proposições em andamento na Casa Legislativa. Entre as matérias protocoladas estão 25 pedidos de providências e 3 projetos de lei do Executivo. O presidente Saúl Spinelli coordenou o encontro e reforçou que mesmo durante o recesso, a Câmara dos Vereadores não para. A Câmara Municipal dos Vereadores não para. Mesmo que tenha o recesso das plenárias, das sessões na Câmara, os vereadores se reúnem na comissão representativa e faz a discussão não só de todos os encaminhamentos, mas também algumas discussões dos temas importantes para o Parlamento e para a cidade. Então, hoje, por exemplo, nós discutimos alguns projetos de lei do Executivo que já estão na Casa e nós já começamos a tratar, a conversar com a Procuradoria, a ver os encaminhamentos legais para, no próximo dia 15 de fevereiro, já iniciarmos a tramitação nas sessões para votação, para apreciação, enfim. Então, os vereadores continuam fazendo reuniões, continuam visitando as bases, se reunindo com as instituições. Essa presidência mesmo está fazendo visitas para as instituições, se aproximando da comunidade, discutindo temas importantes como segurança, saúde, educação, infraestrutura, enfim. Seguindo a série retrospectiva com os parlamentares, vamos conhecer as principais ações do vereador Edson Nascimento, nosso convidado de hoje. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento a Deus aqui, antes de começar essa fala e começar essa conversa, eu estava lendo a Bíblia aqui e pedindo para Deus, na verdade agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá, pela oportunidade de a gente poder estar aqui, de a gente poder estar respirando, acordar pela manhã e respirar. Então, sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que nos dá, durante todo o dia, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai repousar novamente. Então, estou muito satisfeito pela oportunidade de poder estar aqui, de poder trabalhar pela nossa comunidade, num todo, poder trabalhar pela cidade de Passo Fundo. O vereador tem que se dedicar bastante e acredito que nesses poucos meses que a gente está aqui, a gente tem feito um trabalho que vai ficar aí registrado e marcado na nossa cidade de Passo Fundo. Hoje a gente faz parte da comissão de Constituição e Justiça, onde a gente tem o nosso presidente, o Trindade, e é uma comissão muito importante para a casa. Então, fico muito satisfeito também de poder estar junto e poder representar a nossa comunidade aqui dentro da Câmara de Vereadores, podendo fazer com que as coisas possam andar, com que as coisas possam sair do papel e poder estar junto, junto com as pessoas aqui, fazendo com que a Câmara de Vereadores seja bem representada. A gente tem corrido bastante já nos últimos anos, desde a primeira vez que eu pensei em concorrer a vereador, a gente tem trabalhado muito pela nossa comunidade. Então, a gente vem trabalhando muito pelo bairro operário, porque é o bairro que eu moro hoje, é o bairro que a gente se identifica, mas a gente corre pela cidade de Passo Fundo. Então, aonde nos chamam, a gente está sempre disposto a ir e poder fazer com que as pessoas tenham representatividade aqui na Câmara de Vereadores. O que eu quero falar aqui para a nossa comunidade, que vai nos ouvir aí, que eu já sou pré-candidato, sou pré-candidato aos quatro anos, então eu sou pré-candidato a vereador para a próxima legislatura e a expectativa é que nós possamos ficar aqui e fazer um excelente trabalho nesses próximos meses aqui, que eu tenho para ficar na Câmara de Vereadores. Quero fazer um excelente trabalho para a nossa comunidade e, posterior, talvez, conseguir atingir o nosso objetivo, que é poder estar aqui e trabalhar os quatro anos pela cidade de Passo Fundo e poder fazer muito pela nossa cidade. Então, a expectativa é a gente poder fazer um trabalho aí que a cidade de Passo Fundo grave o nosso nome para o resto da vida, que quando falarem do Negão da Padaria vão dizer não, o Negão da Padaria foi um vereador que deixou o seu nome marcado aí na história. Então, é essa que é a expectativa, que a gente possa, um ano eleitoral, um ano que as pessoas vão estar correndo bastante, mas a gente tem que saber que nós vamos estar aqui de vereador, vamos correr pela cidade de Passo Fundo e correr para atingir o nosso objetivo. O que eu quero deixar aqui também para a nossa cidade de Passo Fundo é uma mensagem pedindo com que as pessoas tenham paz, com que a gente possa olhar pelo próximo, que a gente possa olhar para as pessoas, principalmente pelas pessoas que estão nas ruas hoje, que moram nas ruas. Aí a gente tem visto muitas pessoas morando nas nossas praças de Passo Fundo. Então, eu quero pedir com que as pessoas possam orar por essas pessoas, pedir com que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade, que possam ter Deus no coração e que nós possamos olhar pelas pessoas com olhos diferentes, não com que sejam apenas mendigos que estejam morando ali na praça. Então, eu quero pedir para as pessoas que Deus possa abençoar imensamente a vida de cada um e que nós possamos olhar para o próximo com um olhar de carinho, de amor, fraternidade e dizer que nós possamos fazer muito pelas pessoas aí, né? E não só olhar, apenas olhar e deixar passar, mas que a gente possa agir e possa fazer pelas pessoas da nossa cidade para não se espalhar muito mais. E no próximo bloco, você vai rever como foi o fórum que reuniu diversos segmentos para discutir a segurança pública na cidade e região. E no próximo bloco, você vai ver como foi o fórum que reuniu diversos segmentos E no próximo bloco, você vai ver como foi o fórum que reuniu diversos segmentos Competência do presidente e vice-presidente O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis dirigindo os trabalhos da casa, presidindo o plenário e dando voto de desempate nas deliberações Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites exceto na qualidade de membro da mesa diretora O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas constituir por indicação dos líderes, os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matéria sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos assumindo todas as atribuições do cargo Ainda, sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário Em abril do ano passado, aconteceu o Fórum de Segurança Pública que abordou assuntos como segurança nas escolas e mobilidade no município O Legislativo participou da discussão Vamos relembrar? O evento aconteceu no auditório do Senac Foram discutidos diversos aspectos sobre a segurança pública segurança nas escolas e a mobilidade no município O presidente da Câmara, Alberi Grando, destacou que o Fórum foi importante Foram abordados temas relevantes Ele salientou a necessidade de ouvir a comunidade e levar o resultado deste diálogo para a Casa Legislativa O Legislativo, a Câmara de Vereadores, está presente porque é um evento que tem que ser prestigiado E aí eu ressalto a sensibilidade do prefeito municipal em tocar num assunto recente de maneira ágil, rápida Isso é importante, reunir a comunidade para fazer uma discussão e a partir daí levantar dados que possam contribuir na solução desse tipo de problema Isso é muito importante Agora me chamou a atenção, e isso é uma coisa boa É que a gente ficou mais seguro em relação a nossas autoridades da segurança Com levantamentos, indicadores, as estatísticas foram trazidas para a comunidade e mostra que realmente nós somos autoridades competentes Hoje, administrando a segurança em passos Isso é muito bom A gente já confiava, mas agora se confia muito mais E a Câmara de Vereadores, não podia ser diferente Está aqui prestigiando e vai continuar aqui Nesse fórum que é fundamental para tratar desse assunto de segurança E como eu falei ali, tem três pontos que são fundamentais dentro de uma gestão pública É justamente a saúde, a educação e a segurança E agora se envolve duas áreas fundamentais Que é justamente a segurança e saúde e educação Então, por isso, os vereadores estão aqui, vários vereadores Prestigiando esse evento Isso é muito bom Com certeza vai surgir fruto disso aí nos próximos dias Uma boa notícia também, presidente Foi o anúncio do governador e o aumento do efetivo aqui em Passos Fundo também Fundamental, porque Passos Fundo hoje é uma das cidades que mais se movimenta A questão da criminalidade Isso não é bom para ninguém Mas a segurança está demonstrando com esse aumento do efetivo Que está preocupada com a nossa região Então, por isso, também agradecemos essa questão O prefeito Pedro Almeida falou que o objetivo do fórum É ampliar o debate para uma construção coletiva E constituir propostas efetivas para a segurança e a mobilidade Ouvindo quem atua diariamente com esses temas O prefeito também destacou o programa Escola Mais Segura Nós criamos esse modelo de fazer um fórum Que é um grande debate aberto, diálogo com a comunidade Com os órgãos responsáveis pela segurança do município As nossas polícias Para que daqui saiam iniciativas na prática Que o executivo possa fazer em relação sempre a melhorar A segurança nas escolas, o nosso trânsito Todo esse apanhado de ações que nós pretendemos lançar nos próximos dias Uma ação que vai sair daqui, com certeza nós vamos construir juntos É a escola pública de trânsito Que vai ser, dentro do projeto da cidade educadora Mais um elemento de ajuda pedagógica Para que a gente possa formar os nossos jovens, as nossas crianças Cidadãos e motoristas melhores para o futuro A segurança nas escolas está muito relacionada ao envolvimento da família A família deve se envolver, a comunidade escolar, os nossos diretores, professores E os órgãos de segurança Nós ficamos muito felizes com esse anúncio do governador, do governo do estado Que está dobrando o número de policiais na nossa cidade Sem dúvida com foco também no ambiente escolar Nas mediações das escolas Isso vai trazer também mais segurança para todas as regiões É um trabalho em conjunto, colaborativo Que tem que ser de prefeitura, do governo do estado Das entidades, das escolas Nós vamos travar esse grande debate Para que a gente possa construir cada vez mais uma cidade mais segura O Fórum de Segurança Pública é importante Na medida em que ele junta os atores que envolvem o sistema de segurança Então as polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário Fazem parte de uma engrenagem de um todo Que trabalha com a questão dos direitos Especialmente com a questão da segurança pública Então é importante que a gente promova essas reflexões Não no sentido só da questão da punição Mas também na questão da prevenção Quais são as políticas públicas que a gente pode estabelecer como prevenção Para evitar que a nossa sociedade se torne mais violenta Que a gente tenha um nível maior de crimes E obviamente que daí quando trabalha com o resíduo dos crimes Aí tem uma política bem aparelhada Uma polícia bem aparelhada Uma polícia que seja bastante preparada para atuar na punição O deputado federal Luciano Azevedo Também participou do evento E avaliou a iniciativa da Prefeitura de Passo Fundo Como fundamental para melhorar a segurança da população Reunindo todas as forças de segurança da cidade É uma grande iniciativa da Prefeitura, do prefeito Pedro Da sua equipe, chamando as autoridades de segurança pública Para discutirem um tema que é fundamental para a nossa cidade Todos nós que moramos aqui em Passo Fundo Queremos viver numa cidade segura Uma cidade onde os nossos familiares possam estar seguros E para isso deve haver uma soma de esforços Não só dos dirigentes da segurança pública Que trabalham muito para isso Mas da comunidade O fórum é isso É essa discussão sobre como cada um pode colaborar Para que tenhamos uma cidade cada vez mais segura Esse encontro que tem hoje aqui Ele me dá subsídios Para que eu possa colaborar ainda mais Levando iniciativas aqui das nossas polícias Que são bem sucedidas Para que a segurança melhore no Brasil Em Passo Fundo Em todos os lugares A Brigada Militar e a Polícia Civil Apresentaram indicadores e dados do trabalho Que vem sendo realizado em Passo Fundo No programa RS Seguros São monitorados os CVLIs Que são os crimes contra a vida Isso nos preocupa sempre Mas elas são questões sazonais Então a gente teve um aumento Um pouco fora da curva em março Mas já fizemos ações que reduziu E voltamos a uma normalidade Também nos preocupa E todo o Estado Roubo de veículo e roubo a pedestre Em função da possibilidade Do atentar contra a vida E aqui especificamente em Passo Fundo O furto de veículo E esse é um indicador que tem nos incomodado No sentido de que ele continua persistente Por isso é importante que todo cidadão Também cuide do seu veículo De uma forma melhor Procure estacionar em locais melhores Procure dotar o veículo De mecanismo de segurança E também contribua Registrando rapidamente Denunciando Suspeitando na hora de andar Com o seu veículo De algum movimento estranho Enfim Isso tudo ajuda Vai ajudar a polícia Que está monitorando Obrigado por estar no seu cotidiano Patrulhando Enfim A ser mais rápido E mais assertivo Esse evento é muito importante Não só por trazer A comunidade As entidades E o poder político A discutir segurança pública A discutir números De segurança pública Visando Visando nós também Podermos ouvir Os anseios da nossa comunidade E que eles Principalmente no caso Do deputado Luciano Leve esses anseios populares Ao congresso Nós carecemos muito Da mudança de leis penais De leis processuais penais Para que a polícia Possa ter maior efetividade No seu trabalho Então É muito importante Esse tipo de reunião Esse tipo de encontro Com a população Para que se levem Esses anseios E visando isso Com isso tudo A melhoria Da nossa prestação A melhoria Da segurança pública Da sensação De segurança Da comunidade O RS seguro Que tem o GSEG Como ferramenta importante Ele nos faz Trabalhar totalmente integrados Hoje as polícias Polícia civil Brigada militar Instituto geral de perícia SUSEP Bombeiros Trabalham totalmente integrados Tratando ocorrência A ocorrência Fato grave A fato grave Problema Em determinado indicador Em determinado tipo De delito Em nossa cidade De forma totalmente Integrada E imediata Isso se traduz Em mais prisões E mais retirada De criminosos Do meio social E uma segurança maior Da nossa população E o Jornal da Câmara Fica por aqui Uma boa noite Até amanhã